Eu era uma criança, naturalmente, que brincava como qualquer outra criança, corria de um lado para o outro e tal, e são essas recordações que, segundo a minha mãe, que conta. Ele nasceu sem deficiência até ter os seus dois anos. Depois de dois anos, só acordamos, numa manhã eu acordei-lhe, pus-lhe de pé. Ele não conseguiu ficar de pé, a partir daqui da cintura aos pés. Naquela altura não tínhamos vacina contra o poli, e foi daí que adquiri a deficiência. Os meus pais foram para os curandeiros, procuraram saber o que aconteceu. Eu fui para o hospital. Começaram a fazer ginástica para ele, nada. Voltei para casa. Com a irmã, com a tia dela, a Fátima. Fomos aos curandeiros de Gran Curja para Mapinha, procurando os curandeiros. Disseram, ah, você que tem espíritos, não sei quais. Aquela coisa de acusar uma família para outra família. Pronto. Daí começaram a me tratar eu, começaram a tratar ele. Voltamos para casa. A coisa não deu certo. Não se conseguiu ver eu voltar a andar. Eu, sendo uma jovem com deficiência, a única salvação é a escola. Sem escola seria muito difícil eu me desenvolver. Não tem como eu ser o ajudante de um pedreiro, ser um eletricista, por causa da condição física. Tanto que não há aquela situação em que os outros, digamos, sem deficiência, podem fazer pescados por aí fora. Quando eu concurei para fazer o curso de licenciatura em ciência de comunicação, meu irmão me disse, olha, por que tu não faz direito? Jornalismo tem muito trabalho. Enquanto ser um advogado, tu vai sentar na tua secretária e tal, as pessoas vão vir e tu vais naturalmente trabalhar. Além do meu irmão, apareceram muitas vozes. Dizer que jornalismo é muito difícil. Tu és um cadeirante. Jornalismo tem que ser muito flexível e, naturalmente, precisa de uma pessoa muito ágil, não é? E eu disse que não. Eu posso, eu devo seguir o meu sonho de ser jornalista. Eu faço. Eu faço a minha advocacia. Escrevendo matérias na área da deficiência. Isso é, histórias de superação. Além da história de superação, eu quero ver o que está a acontecer no dia a dia das pessoas com deficiência. O Partido Namoro, nesse caso, eu comecei muito, muito, muito tarde, não é? E aquela coisa de ser acanhado, talvez eu pensava que ninguém podia me aceitar por ser um jovem com deficiência. Mas, passando o outro período, ganhei já mais autoestima, comecei a ter parceiras, parceiras, nesse caso. E, neste momento, tenho uma parceira que tenho dois filhos. O meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Eu me imaginava pessoas a jogar futebol, ser um grande profissional de futebol e não jornalista. O meu sonho foi ser um jogador de futebol. A minha mãe fez conta que eu corria de um lado para o outro, antes de adquirir a deficiência. Isso foi mesmo o meu foco. Quando eu comecei a me imaginar se eu não tivesse a deficiência... E aí E aí E aí E aí E aí